Música Você provavelmente já ouviu falar do efeito fotovoltaico, ou pelo menos já ouviu falar em placas solares. As placas solares são sistemas que conseguem converter a energia solar em energia elétrica. Esse fato já é motivo suficiente para tomar esses sistemas uma das grandes apostas da indústria para reduzir os problemas energéticos do nosso planeta. Além disso, a quantidade de energia solar incidente na superfície terrestre, ao longo de um dia, é maior que a energia elétrica consumida pelos seres humanos ao longo de um ano. Tudo isso, somado, torna as placas solares um dos assuntos mais quentes do momento, quando o assunto é produção de energia elétrica. Mas como será que a energia solar é transformada em eletricidade? Você sabe? Essa será a temática desse vídeo. Meu nome é Matheus Afonso Barbosa, sou aluno do sexto período do curso de bacharelado em ciência e tecnologia da Universidade Federal dos Vazes de Equitinhão e Mucuri, campus de Anaúba. Em 1839, o físico Alexandre Edmund Becquerel observou a geração de uma corrente elétrica ao iluminar uma solução eletrolítica, com um eletrodo imerso. Essa descoberta contribuiu para o surgimento das células solares que conhecemos hoje, dispositivos capazes de produzir corrente elétrica a partir da luz do Sol. As placas solares podem ser produzidas com materiais semicondutores, tais como silício e também como polímeros orgânicos. Porém, atualmente as placas solares comerciais são fabricadas geralmente a partir do silício. Por esse motivo, nesse vídeo serão discutidas as células solares de silício. O silício é um semicondutor, ou seja, um material intermediário entre isolantes e condutores. Na estrutura eletrônica do átomo de silício, há quatro elétrons na camada de valência, havendo a necessidade de mais quatro ligações para tornar a configuração do silício estável. Isso tem uma consequência muito importante no aglomerado de átomos de silício, que formam a placa de silício. Ao juntar vários átomos de silício, os elétrons da camada de valência dos átomos isolados de silício se organizam em duas estruturas, chamadas de banda de valência e banda de condução. Agora, apenas os elétrons da banda de condução vão participar da condução eletrônica do material. Contudo, os elétrons da banda de valência podem ir para a banda de condução, se receberem energia de uma fonte externa. Essa energia necessária é chamada energia de gap. Na fabricação das células solares, é comum submeter o silício a um processo de dopagem, que consiste na inserção de impurezas na estrutura atômica do silício. A dopagem pode provocar excesso ou falta de elétrons. Ao dopar o silício com elementos com 5 elétrons na camada de valência, como o fósforo e o arsênio, por exemplo, para cada ligação restará um elétron livre, formando uma região negativa, chamada de dopagem tipo N. Ao dopar um silício com elementos com 3 elétrons na camada de valência, tais como alumínio e boro, para cada ligação faltará um elétron, formando uma região positiva, chamada de dopagem tipo P. Para a célula solar funcionar, o silício passa por uma combinação de dois processos de dopagem, tipo P e tipo N, em uma única cadeia cristalina, de modo que é produzido o material com uma região positiva e uma região negativa. Os elétrons situados na faixa central do material tendem a ocupar os buracos próximos, formando uma região chamada zona de depleção, onde não há portadores de cargas livres, devido ao surgimento de um campo elétrico, que leva o sistema ao equilíbrio de cargas. Quando a luz incide sobre a célula solar, a energia solar excita elétrons da banda de valência para a banda de condução, ocorrendo a formação de pares elétrons-buracos na zona de depleção. O campo elétrico empurra os elétrons para o lado negativo e os buracos para o lado positivo, gerando assim um acúmulo excessivo de cargas nas extremidades da célula. Um circuito elétrico é conectado nas duas extremidades da célula, promovendo um fluxo elétrico no sistema, podendo a energia ser captada por uma bateria ou usada diretamente por um dispositivo elétrico ou enviada para uma rede externa. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir, deixe seu like e até o próximo vídeo.